Rialta, agora ó, presta atenção nesse... Ó, deixa eu conversar com esse companheiro aqui. Pega, vai! Tava vendo umas piripé, sei que... Me chamou treinado esse aí, ó. É uma mula? Como é que é o treino aí? Burro, tato, burro, calma. É um burro. É um burro? É um burro. Como é que é o nome do bicho? É um burro. E o bicho é treinado, Alvaro? É, nós estamos ensinando, tá? Aprendendo. Como é que é seu nome? O grande 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 é Lúcio. Como é que é? Qual que é a espanha dele aí? Quem já sabe aí? É, você vai ensinar aos poucos aí, ele vai levantando. Deitando! Vai lá, deixa eu ver. Tá ensinando ainda. Número 55. Ó. Levantou. Cuidado, não pode tomar tudo que fizeram aí. Toma só 10 e guarda 40. Ah. Ô gente, o Vinícius chegou aqui com o meu carro. Ah. Eu vou pagar você, tenho que pagar você também, porque eu sei que me prestou, né? Ó. Ô gente, eu quero só falar o seguinte. Acabou os prêmios. Acabou o prefeito, adeus. Ó o Mandraka aí, ó. Era a pinheira, puxa. Amém? Deit. Ó gente, eu tô aí brincando. Ó. Não, eu tô aí brincando. Olha aqui, ó. Ano que vem. Vocês podem escrever Lúcio. Hein? Ano que vem. Eu vou troar uma arreata completa pro ganhador. É uma arreata completa. Não vou tirar peitoral. Não tem esse negócio. Ah não, vou colocar o arreio pra alguém. Fazer isso, fazer isso. Não, mas cê ficou na força. Cê tá doido. Parabéns aí pra você, boneco aí. Mandraka, que zamo aí. Bruto. Ei, é que é o advogado das lajes. Tá vendo aí? É um treinamento. Acabou que tá treinando ali o Mandraka. Aí o bicho já tá bem, um bidinete. Vamos lá pra cima. Que é o advogado das lajes 2023. Vai, festa vai acontecendo. TV Estação 26. Registrando tudo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.